Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala hoje é o outro vídeo pra trazer pra vocês uma notícia de que o Silent Hill Ascension recebeu um trailer e esse que você tá vendo aí em cima E galera, assim, parece que vai ser Silent Hill Until Dawn, é isso mesmo que você tá pensando Parece que vai ser um jogo que vai ser naquele estilo do Until Dawn, assim, um jogo que você, como se fosse um filme interativo, né Já trouxe aqui pra vocês alguma gameplay do Until Dawn, já trouxe aqui alguns vídeos sobre os outros que saíram lá, Dark Horror Pictures Eu não lembro direito o nome da nova franquia que eles lançaram, estão lançando vários jogos desse estilo E o Silent Hill Ascension parece que vai ser nessa mesma pegada, vão ter vários personagens e eles vão ter ali, você vai estar experienciando uma história deles E você vai ter que fazer decisões e controlar eles, tal, pra ver como é que a história decorre e também pra contribuir pra história, né Pra história modificar e ter um final diferente, ele ter acontecimentos diferentes baseado nas suas escolhas, tá Só que assim, eu sou um grande fã de Silent Hill, eu gosto muito dos quatro primeiros jogos, são sensacionais Eu gosto até do Shattered Memories, eu gosto, tal, é um jogo que eu acho divertido, apesar de não ter nada a ver com o Silent Hill original Mas, assim, olhando pra tudo que tá nesse trailer aí, tá bonito, eu achei que tá bonito, tal, mas olhando pro resto, assim, pra conceitos Pra o que eles falam no trailer, pra como a história parece que tá sendo desenvolvida, né, pelas palavras que eles tão falando Eu acho que vai ser uma grande porcaria, galera No sentido assim, uma grande porcaria quando se compara com o Silent Hill Que se você for entender realmente o que os primeiros quatro Silent Hills são, não tem nada a ver com isso aí que tá aparecendo na tela, tá A única coisa que vai ter de Silent Hill mesmo nesse jogo vai ser o nome, porque, assim, não tem nenhuma semelhança com o que os temas dos primeiros Silent Hills são Não tem nenhuma semelhança com a própria lore do jogo, de como a cidade funciona, tal, quais são as coisas que fazem realmente acontecer Tudo que tá escrito ali parece realmente pessoas que não entendem sobre o que é os primeiros Silent Hills, tá Não fazem a mínima ideia do que acontece lá e tão fazendo um jogo com esse nome, então, sabe, isso me deixa um pouco com o pé atrás Porque a gente tá aí numa leva de Silent Hills, né, Konami anunciou uma porrada lá, remake do 2, tal, essas coisas assim E isso me deixa com o pé mais atrás ainda até do próprio remake do 2, galera Porque, assim, se esse jogo novo a galera não tá entendendo porra nenhuma do que acontece, cara E as modificações que eles vão fazer no 2, sabe, se a Konami não tá se importando com isso e vai lançar um jogo desse aí Com, tipo, né, então, o que que eles vão fazer com o 2, sabe, eles vão, acho que eles vão acabar com o 2, cara Eles vão mudar muita coisa que vai ficar muito ruim, porque, assim, quem não é uma franquia Silent Hill O grande forte deles é a história, é a história, a história é muito boa de todos os jogos A gameplay é legal também, mas ela complementa a história Você tá lá pra experienciar a história e ver como é que ela se desenrola Tem também os negócios, né, de as decisões que você faz no jogo, afetam o final que tem e tal Isso é muito legal daquela época, até tem a ver com isso, com esse jogo aqui, né, com Ascension aqui No estilo do Until Dawn, assim, mas era um pouco diferente lá na época do Silent Hill, dos primeiros, né Então, assim, cara, é, eu não sei, eu tô com muito pé atrás Eu assisti isso aí e eu, sei lá, faz outra série, galera, sabe, faz outra coisa Cria outra franquia, não pega o nome do Silent Hill e arrasta mais ele no chão Igual fizeram com jogos anteriores ali, né, aquele Downpour e aquele Silent Hill Homecoming Cara, são jogos horríveis, cara, horríveis, história nada a ver com nada Não entende nada sobre o que é Silent Hill E é por esse, que é isso que a gente vai ter mais uma vez, né Então, assim, tá bonito, pode até ser um jogo legal, sabe, mas pode ter uma história que seja interessante Não sei, eu acho que não, mas não vai ser Silent Hill, galera, é isso que eu tenho pra falar aqui Pelo que eu, só por esse trailer minúsculo que acabou de sair Já dá pra você perceber 100% isso, que não vai ser um jogo fiel A lore fiel que a gente já conhece sobre Silent Hill, né Então, fazer o que, né Fazer o que, mas tá aí, vai sair, né E é isso aí, quero saber agora de vocês Vocês estão empolgados, vocês não estão empolgados Vocês gostam do Silent Hill Vocês não gostam, vocês têm experiência, vocês não têm Deixa tudo aí nos comentários, quero saber o que vocês têm a dizer Também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação Também não esquece de seguir as nossas redes sociais Pra você não perder nenhum conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo e até mais!